Entrevista com o meio-campista Gabriel Honório do Vitória Daniela Leônio do Correio, diante do que você viu nesse jogo contra o ABC no Barradão O que o Vitória precisa fazer para conseguir marcar gols contra a equipe de Natal lá no Frasqueirão no próximo fim de semana? Bom dia, eu acho que lá vai ser um jogo mais aberto Eu acho que eles vieram aqui no Barradão com a proposta de se defender e jogar por uma bola Então eu acho que lá eles vão ter que se expor mais Então vai ter com certeza mais espaços e a gente vai ter a oportunidade E com fé em Deus a gente vai conseguir os gols que não conseguimos ontem aqui no jogo Rinaldo Oliveira da Transamérica FM Honório, você teve a oportunidade ontem, no caso domingo, de sair jogando como titular E como você avalia a partida que ele fez contra a equipe do ABC? Bom, acho que é sempre bom sair jogando, o cara entrar já no clima do jogo No calor do jogo desde o início Então eu avalio que eu tentei buscar o gol com jogadas individuais Mas como eu disse na pergunta anterior Eles vieram com a proposta de se defender e a gente teve que propor o jogo Erramos bastante também Mas agora é corrigir para não errar tanto lá no próximo partido Pelo visto você tem se adaptado bem ao esquema montado pelo técnico João Buz Jogando na beirada e com liberdade para flutuar pelo meio Já tinha feito isso antes? Já tinha feito sim, eu joguei o campeonato paranaense pelo São Joséense Praticamente todo nesse modelo de jogo Então já nessa posição eu estou bem adaptado Então não era novidade também para o técnico Buz Que tinha trabalhado lá no Cianorte Já sabia como você se comporta ali, né? Exatamente Buz disse que vocês, jogadores, ficaram indignados com o resultado do domingo Qual é o sentimento no grupo para o jogo de volta sábado? Eu acho que é o sentimento de todos, né? A gente buscou, tentou buscar do início ao fim o resultado E quando a gente não consegue aquilo que a gente almeja A gente fica um pouco chateado, indignado, como foi dito Mas serve de motivação A gente sabe do que a gente precisa fazer lá para buscar os três pontos E vamos lutar até o final Voltando à pergunta sobre a sua posição em campo Você prefere atuar nesse esquema que o Buz tem implantado com você Ou você prefere jogar na meia, que é a sua posição de origem? Claro, eu acho que eu não tenho uma preferência assim Por uma ou por outra Eu gosto de ajudar a equipe, independente da posição Se for preciso jogar de extremo, joga de extremo Se for preciso jogar por dentro, joga por dentro Então, isso aí fica a critério do professor E dentro da estratégia de jogo dele Uma pergunta que os torcedores costumam fazer Por que o Vitória não finaliza bastante de fora da área? Já que tem jogadores com características Como você e o Eduardo, por exemplo Ontem quase você faz um gol em um chute Que você deu no segundo tempo Cara, a gente busca o gol o tempo todo Uma equipe fechada igual a do ABC Como veio contra nós aqui Uma das saídas são o chute de fora da área Eu tentei, arrisquei Infelizmente não saiu o gol Entrevista encerrada com o jogador Gabriel Honório do Vitória